Internet, Gabriel Sape aqui pra finalmente fazer pra vocês um dos vídeos mais pedidos no último ano no canal, que é como criar focos e automações no iPhone pra facilitar a sua vida pessoal, o seu trabalho, enfim, tornar o seu iPhone muito mais útil e muito mais produtivo. Mas se você usa Android, não fecha esse vídeo, porque apesar de eu dar aqui as instruções de como fazer isso no iPhone, tudo que eu vou fazer aqui também pode ser feito no Android, então você vai pelo menos conseguir tirar umas ideias bacanas de como melhorar o seu aparelho pra tornar a sua vida e seu trabalho mais fáceis. Esse vídeo é uma continuação desse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu mostro como eu configurei o meu iPhone pra torná-lo mais útil, menos distrativo e mais produtivo pra mim. Esse vídeo explodiu. Hoje, no momento da gravação desse vídeo aqui, tá com quase 52 mil visualizações, o que é muita coisa aqui pro canal. A gente é um canal pequeno, estamos agora chegando a 15 mil inscritos. E esse vídeo trouxe muita gente nova pra cá, então bem-vindos. Eu sou o Gabriel Sap, aqui nesse canal a gente fala de fotografia, vídeo, tecnologia e vida de fotógrafo, vida de videógrafo, vida de profissional criativo. Beleza? Dito isso, iPhone na mão, vamos aqui pra mesa pra ensinar pra vocês como é que eu faço. Então, aqui tá tudo que vocês já viram no vídeo passado. Aqui meus widgets de tempo e de calendário, atalho pro YouTube, podcasts, Spotify, bem aqui embaixo um atalho pra abrir uma nova conversa no WhatsApp, pra ligar e desligar as luzes aqui do escritório, desligar todas as luzes da casa com um toque só. Aqui na segunda página, meu widget de atividade física, lembretes, e aqui as minhas pastas com aplicativos. Isso vocês já viram no primeiro vídeo, que eu já deixei linkado lá no início, vou deixar linkado também na descrição. Mas bora agora aprender a fazer esses diferentes focos que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, e esses atalhos aqui que eu uso pra muita coisa. Primeiro, vamos entender como os focos funcionam. Aqui, por exemplo, nesse momento, tá ativado o meu foco GabrielSap, que é o meu foco padrão, que eu uso na maior parte do dia, na maior parte do tempo. Tem duas páginas iniciais só, aqui a página principal, e essa segunda página, onde tem várias pastas com aplicativos, alguns atalhos, coisas assim. Mas vocês podem ver que se eu desativar o foco e usar o foco padrão do iPhone, tem várias outras páginas. Aqui são as páginas dos meus outros focos. Aqui o do meu foco de trabalho, aqui o meu foco pra quando eu tô gravando vídeos pro YouTube, e aqui a página inicial do meu foco GabrielSap, que é o meu foco principal. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar várias páginas iniciais diferentes, uma pra cada foco que vocês querem criar, e depois vocês vão decidir quais dessas páginas vocês querem que apareçam em cada foco. Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, vai ficar mais fácil. Vamos criar juntos aqui um novo foco pra vocês verem como é que faz. Vamos aqui em ajustes, settings no meu caso, que eu tô usando o meu iPhone em inglês. Vamos aqui em focos. E aqui vocês podem ver que tem todos os focos que já existem no meu celular. Todos os focos padrões que já vêm no iOS, eu não precisei criar. E esse foco aqui, YouTube, que eu criei. O foco GabrielSap, que eu também criei. E o foco Work, que já existia, e eu só programei como eu queria. Mas como eu falei, antes de criar o foco, vamos criar a página inicial. Vamos aqui pra página inicial, depois a gente vai arrastando pra esquerda até chegar aqui na nossa biblioteca de aplicativos. E uma coisa legal que tem desde o iOS 16, é que você pode ter várias vezes o mesmo aplicativo nas suas telas iniciais. Por exemplo, vamos pegar aqui o Instagram. Eu vou só clicar nele, arrastar pra cá, e criar uma nova página aqui no final de tudo. Beleza, o Instagram tá aqui. Mas se eu arrastar pra esquerda, ele também tá aqui na minha página do meu foco de trabalho. Também tá aqui no meu foco YouTube. E também tá aqui na página inicial do meu foco GabrielSap, que é o foco que eu mais uso, entendeu? Então eu posso ter o mesmo aplicativo em páginas diferentes. Então vamos continuar criando aqui a nossa nova página inicial, que vai ser usada no nosso novo foco. Vou voltar aqui pra biblioteca de aplicativos. Digamos que eu quero colocar também ali, além do Instagram, vamos ver aqui o Spotify. Eu vou só arrastar ele pra cá. Volto pra biblioteca de aplicativos. Digamos que eu queira agora aqui o aplicativo do Lightroom, por exemplo. Mais uma vez, vou só arrastar pra cá. Vamos voltar ali pra página de aplicativos. Digamos que eu quero também o Waze. Vou arrastar pra essa página. E pronto, eu tenho aqui quatro aplicativos. Vamos criar agora um widget pra deixar essa página mais interessante. Eu vou segurar aqui em qualquer parte vazia da página. Clicar nesse sinal de mais no canto esquerdo superior. E aqui o iOS já nos sugere vários widgets. Vamos colocar aqui o widget de tempo, que pra mim é um dos mais úteis que tem. Vamos aqui pro final. Até encontrar o weather. Vamos colocar esse widget grandão aqui. Vamos adicionar. E pronto, já tá aqui na nossa tela inicial. Vamos colocar mais um agora então. Mais uma vez. Segurando aqui na tela. Clico aqui no sinal de mais. E vou arrastar pra baixo até encontrar um widget que me interessa. Vamos colocar aqui um widget de calendário, por exemplo. E vamos colocar um desses menorezinhos pra ficar diferente. E agora eu quero arrastar ele aqui pra baixo. Bacana, legal. Já temos agora aqui então um widget de tempo. Quatro aplicativos. Um widget de calendário. E agora que a nossa página inicial tá pronta. Aí sim, nós podemos ir lá em ajustes. E criar o nosso novo foco. Vamos clicar aqui no sinal de mais, que tem aqui no canto direito superior. E tem várias opções aqui. O iOS já sugere pra gente vários focos diferentes. Pra situações e atividades diferentes. Mas como a gente quer criar um totalmente personalizado. Vamos clicar aqui em custom. Deve estar personalizado pra quem usa o iPhone em português. Vamos dar um nome pra ele. O nome dele aqui vai ser então teste. YouTube. Vamos escolher a cor. Vamos botar ele aqui nesse lilás, cor de rosa, não sei. E a gente pode escolher também aqui um ícone pra representar esse foco. Vamos colocar então essa folhazinha aqui. Bacana. Tá pronto. Nosso foco já tem um ícone e um nome. Vamos clicar aqui em próximo. E agora ele mostra tudo que a gente pode customizar nesse foco. Vamos clicar aqui em customizar. E na primeira opção aqui, tem aqui pessoas e aplicativos. Você pode escolher que pessoas e que aplicativos vão ser bloqueadas durante o uso desse foco. Por exemplo, você tá criando um foco de estudo. Você pode bloquear todo mundo e ninguém vai conseguir te ligar ou mandar mensagem pra não atrapalhar seu estudo. Ou você pode fazer o contrário. Você pode bloquear todo mundo e escolher aqui só as pessoas que vão ter acesso a você durante o uso desse foco. É a mesma coisa com aplicativos. Você pode bloquear totalmente ou parcialmente as notificações do seu aparelho enquanto você usa esse foco. Então digamos que eu tô criando um foco de estudo. Vamos clicar aqui em pessoas. E vamos lá. Eu só quero, por exemplo, que a Tainá seja capaz de me ligar enquanto eu tô usando esse foco. Então aqui só quem tá nos meus favoritos. Basicamente só a Tainá, meu pai e minha mãe, que vão poder me ligar, por exemplo. E aqui em aplicativos, digamos que eu quero bloquear todos. menos mensagens, por exemplo. Pronto. Agora todos os aplicativos vão ser bloqueados. Não vão mandar notificações enquanto eu tô usando esse foco. Menos mensagens. E a única pessoa que vai poder entrar em contato comigo enquanto eu tô usando esse foco é a Tainá. E a próxima configuração que nós temos aqui é o nosso fundo de tela. Vamos selecionar aqui qual vai ser o nosso fundo de tela. Vamos ver. Vamos escolher aqui na galeria. Digamos que eu queira usar essa foto bonita aqui do pôr do sol. E ele já sugere pra gente aqui também alguns widgets pra usar na tela inicial. Eu posso também alterar aqui a fonte do relógio, por exemplo. Pra mim tá bom. Vamos deixar assim mesmo. Vamos clicar em adicionar. E se eu clicar aqui em Set as Wallpaper Pair, não sei como é que tá em português, vai usar o mesmo wallpaper pra minha tela inicial e pra minha tela bloqueada. Então vamos selecionar isso. Já fica mais fácil. Beleza? Já temos aqui o nosso wallpaper selecionado. E agora sim, o próximo passo é escolher a página inicial desse foco. Vamos clicar aqui em Choose, selecionar. E aqui estão todas as páginas iniciais que eu tenho no meu iPhone. E essa última aqui embaixo foi a que nós acabamos de criar. Vamos selecionar ela e clicar em Done. E pronto. Quando eu ativar esse foco, essa vai ser a página inicial que vai aparecer. E se você tiver um Apple Watch, como eu, você pode selecionar aqui também qual é a watch face que você quer que seja ativada quando você estiver usando esse foco. Vamos colocar essa laranja aqui. E pronto, meu foco já tá quase que totalmente personalizado. Já escolhi uma tela inicial, um wallpaper e o watch face que vai aparecer aqui no meu relógio quando ele estiver ativado. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é criar aqui um calendário. Voltando ao exemplo aí de um foco pra estudo, eu posso programar esse foco pra ser ativado todos os dias enquanto eu estiver na faculdade, por exemplo. Se você estiver criando um foco de trabalho, você pode ativar esse foco no seu horário de trabalho. É bem interessante. Nós vamos fazer isso dessa vez. Então pronto. Agora sim, o nosso foco já está criado. Mas vocês podem ver, aqui eu tô no foco padrão do iPhone, né? Todas as páginas iniciais estão aqui aparecendo. Então eu vou baixar aqui o Control Center, segurar aqui e selecionar o nosso novo foco, Test YouTube. E quando eu clicar aqui, vocês vão ver que já mudou o wallpaper. Dá pra ver que ele mudou aqui por baixo. E quando eu volto pra tela inicial, tá aquela tela que nós acabamos de criar. Se eu fizer a mesma coisa aqui e voltar pro Gabriel Sap, ó, mudou o wallpaper e mudou aqui as telas iniciais. Entendeu como é que funcionam os focos? Vamos agora falar de atalhos. Os atalhos também são ferramentas muito úteis, podem facilitar muito a sua vida, automatizar várias coisas que você faz no dia a dia pra te ajudar a ganhar tempo. E é muito fácil usar. Vocês podem ver que aqui na minha tela inicial, aqui no canto esquerdo inferior, eu tenho aqui três atalhos. Um atalho pra desligar tudo que eu tenho de Smart aqui na minha casa. Então basta apertar esse botão uma vez. E todas as luzes e tomadas inteligentes da casa vão ser desligadas. É bem útil pra quando eu for sair de casa, né? Consigo desligar tudo com um toque só. Tenho aqui esse atalho pra abrir uma nova conversa no WhatsApp. O WhatsApp é meio chato porque sempre que você quer falar com alguém, você primeiro tem que acrescentar aquela pessoa como seu contato. E esse atalho aqui tira esse problema, né? Se eu clicar aqui nele, vai abrir uma caixa de diálogo. Eu só digito o número que eu quero e vai ser criada uma nova conversa no WhatsApp com aquele número. É muito útil mesmo. Mas esse atalho aqui não fui eu que fiz. Eu baixei ele já pronto. Tem muito atalho pronto na internet que vocês podem baixar. Foi o que eu fiz aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra esse atalho aqui porque muita gente se interessou. Muita gente perguntou por ele no vídeo anterior. Então eu vou estar aqui fornecendo pra vocês. E tem esse outro atalho aqui que eu uso pra ligar e desligar as luzes aqui do escritório. Mas vamos ver na prática como é que funciona. Vamos simular aqui a criação desse atalho que eu criei pro YouTube. Mas vamos primeiro aqui mudar pro nosso novo foco, teste YouTube, já que eu criei pra usar nesse vídeo. Vamos usar ele aqui. Agora, por que não simplesmente acrescentar um ícone do YouTube? Já vou explicar pra vocês. Vamos lá aqui abrir o shortcut ou atalhos pra quem usa o iPhone em português. E na tela inicial vocês podem ver aqui que já dá pra ver todos os meus atalhos. Muitos eu fiz, outros eu baixei pronto. Eu uso bastante atalhos no meu celular, por isso que eu tenho vários. Aqui, por exemplo, eu tenho esse pra abrir no WhatsApp. Tem esse boa noite que faz a mesma função daquele outro atalho. Desliga todas as luzes da casa, mas não as tomadas. Porque às vezes, principalmente agora durante o inverno, durante a noite a gente quer usar aquecedores ligados. Eles também ficam ligados em tomadas inteligentes. Tem esse atalho aqui pro SGPT, que é o ChatGPT no iPhone. Esse atalho funciona muito melhor, inclusive, do que o aplicativo oficial do ChatGPT. Tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui linkado. Tem esse atalho bem interessante aqui, supermercado. Eu e a Tainá usamos um aplicativo que sincroniza a nossa lista de supermercado. Então, sempre que eu lembro de alguma coisa e tenho que comprar, eu adiciono na lista e aparece pra ela também. E com esse atalho aqui, por exemplo, eu posso estar na tela de bloqueio do meu aparelho. Eu só arrasto pro lado e bem aqui tem o atalho supermercado. Eu posso clicar aqui e acrescentar, por exemplo, detergente. Vou clicar aqui em Done e pronto. Sem precisar abrir o aplicativo, já acrescentei detergente na nossa lista de supermercado. Quando nós formos no supermercado de novo, já sabemos que temos que comprar detergente. Isso aqui é uma mão na roda. A propósito, o nome desse aplicativo é Anylist. Muita gente pergunta, vou deixar aqui na descrição também o link pra esse aplicativo. Tem um link aqui pro Shazam, basta clicar uma vez e o meu iPhone começa a ouvir a música que tá tocando no ambiente pra me dizer o nome da música e do artista. Também é muito útil mesmo. E vários outros atalhos diferentes pra utilidades diferentes. Mas vamos então criar um atalho do zero. Vocês podem ver que aqui no canto direito superior tem esse sinal aqui de Mais. Vamos clicar nele. E pronto, já tô com a tela aqui pra criar o meu novo atalho. Eu posso renomear aqui, por exemplo. Vamos colocar YouTube Teste. E vamos acrescentar uma ação. Um atalho nada mais é do que uma ação automatizada ou uma sequência de ações. E vamos clicar aqui nessa caixa de busca aqui em cima. Escrever Open. E vocês vão ver que aqui embaixo, uma das sugestões que ele vai dar pra gente é Open App. Vamos clicar aqui nele então. E vai pedir pra gente selecionar o aplicativo. Vocês podem ver que aqui onde tava adicionar a ação já tá Open, que vai ser a ação. E nós vamos escolher aqui o que nós queremos que o aplicativo abra. Vamos clicar aqui. E selecionar o aplicativo. Vamos digitar aqui YouTube. Pronto. Vamos clicar em Done. E pronto. Temos aqui um atalho que abre o YouTube. Se eu clicar nele, ele abre o YouTube. E eu criei esse atalho pra abrir o YouTube. Porque se eu for acrescentar bem aqui na tela inicial um widget do YouTube, em vez de abrir a tela inicial, ele abre a tela de busca. E não é isso que eu quero. Eu quero sempre que eu clicar ali, que eu vá pra tela inicial do YouTube. E eu não coloquei simplesmente o ícone, porque eu queria poder colocar um atalho em cima do outro e poder rodar pra ter vários atalhos ali, ocupando menos espaço do que vários ícones. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso criar um novo widget. Vou clicar aqui em Shortcuts. Ou seja, eu vou criar um novo widget, que é um atalho. E vamos clicar aqui em Add Widget. E pronto. Eu posso arrastar esse widget pra cima desse outro. E agora eu tenho aqui um Smart Stack. Ou seja, são vários widgets que eu posso ir passando aqui. E posso ter aqui 10 widgets, ocupando o espaço equivalente a apenas 4 aplicativos. É bem melhor do que ter uma pasta ou vários aplicativos espalhados pra sua tela inicial. E se eu quiser acrescentar mais um atalho nesse mesmo Smart Stack aqui, eu só toco e seguro. Clico em Editar Stack. Clico aqui no sinal de mais. E posso acrescentar vários widgets diferentes. Vamos colocar, por exemplo, aqui o do Spotify. Adicionar. E pronto. Agora eu tenho Spotify. YouTube. E calendário. E as possibilidades com atalhos são basicamente infinitas. Por exemplo, se eu vier aqui no meu foco YouTube, por exemplo. Bem aqui no cantinho esquerdo inferior tem esse atalho aqui chamado Finalizar. É um atalho que serve pra quando eu finalizar de gravar meus vídeos. Clicando nesse atalho, eu volto pro meu foco principal, Gabriel Sap. Desativo o Não Perturbe, que é ativado automaticamente quando eu tô usando o foco de gravação pro YouTube. E liga essa luz aqui do teto. Porque quando eu termino de gravar, eu desligo a minha luz de vídeo. E o quarto ficaria todo escuro. Eu preciso de uma luz pra conseguir arrumar as coisas. E esse atalho aqui automatiza tudo isso. Presta atenção. Então, eu vou clicar aqui uma vez e vou voltar pro meu foco Gabriel Sap e ligou a luz aqui também. Bacana, né? Isso é muito útil. Deixa eu desligar aqui. Beleza? Vamos fazer um atalho desse pra vocês verem como é que funciona. Vamos abrir aqui, então, o Shortcuts. Criar um novo atalho. E bem aqui onde tá adicionar a ação, nós podemos adicionar várias ações. Por exemplo, vamos fazer assim. Vou aqui digitar Focus e vai dar uma sugestão... Uma das sugestões é Set Focus, ou seja, ativar um foco. Vamos clicar aqui. Eu vou selecionar aqui o foco Teste YouTube, que nós acabamos de criar. E vamos ativar ele. Aqui podemos escolher On ou Off. Ou seja, quando eu clicar nesse atalho, ele vai ativar ou desativar esse foco. E eu quero que ative. E eu posso aqui acrescentar mais ações. Vamos colocar, por exemplo, aqui... Vamos programar pra ligar essa luz. Vamos colocar aqui Home, que é o aplicativo de controle do Smart Home da Apple. E tem várias opções. Um deles é Control Quinta do Pinto. Quinta do Pinto é o nome da minha casa aqui no aplicativo. Qualquer dia eu explico esse nome. Vamos clicar aqui. E eu posso escolher aqui uma cena ou um acessório. Vamos lá. Vamos clicar aqui. E vamos escolher, por exemplo, Teto Quarto. Ok. E eu quero que esse atalho ligue a luz. Então eu vou clicar aqui nessa luz ligada. Ok. E agora aqui já temos duas ações. Quando eu clicar nesse atalho, ele vai ativar o nosso foco Teste YouTube, que nós criamos no início desse vídeo. Vai ligar essa luz aqui. E deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Vamos colocar aqui, por exemplo, Wait, ou seja, Aguardar. Vamos botar aqui cinco segundos. Beleza. E depois vamos colocar uma outra ação. Por exemplo, Open App. E vamos escolher, deixa eu ver qual aplicativo. A câmera. Vamos clicar aqui em Done. E pronto. Revisando. Quando eu clicar nesse atalho, ele vai ativar o nosso foco Teste YouTube, que nós criamos juntos. Vai ligar aqui a luz do teto. E depois de cinco segundos, vai abrir a câmera. Vamos testar? Vamos lá. Então eu estou aqui no meu foco Gabriel Sap, meu foco principal. Vou clicar aqui. Ativou o Teste YouTube. Ligou a luz. E depois de cinco segundos, abriu aqui a câmera. Não é incrível? Em vários dos meus focos, eu tenho isso mesmo. Se eu coloco aqui no foco trabalho, por exemplo, Work. Bem aqui, tem um íconezinho dizendo Acabou. Ou seja, Acabei de trabalhar. Quando eu clico aqui, volta para o meu foco pessoal. As possibilidades estão infinitas. É uma ferramenta muito poderosa. E associando os atalhos com um pouco de criatividade e essa função de focos do iPhone, o céu é limite. Com essas dicas, com essas configurações, eu tenho certeza que o seu iPhone vai se tornar uma máquina muito mais poderosa e muito mais útil nas suas mãos. E já estava mais do que na hora, né? Você usa um aparelho caro e chega a ser desperdício, chega a ser injusto você gastar tanto no celular para usar só para entrar no Instagram e responder mensagens do WhatsApp. Se esse vídeo te ajudou, se foi útil para você, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas com esse tipo de informação. E se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque você recebe meus novos vídeos assim que eu postar. Principalmente se você ativar as notificações. E se você quiser mesmo ajudar o meu trabalho aqui na internet, você pode comprar um dos meus produtos digitais. Eu tenho presets para o Lightroom que também funcionam no celular, tenho o meu curso de vídeo para fotógrafos que está incrível e vai mudar a sua cabeça, vai explodir a sua carreira e te ajudar a ganhar muito mais dinheiro com a sua câmera e até mesmo sem nem ter uma câmera ou simplesmente se tornar um membro do canal e contribuir aí com valor simbólico a partir de um euro apenas por mês e você pode cancelar quando quiser, é claro. E fazendo qualquer uma dessas coisas, você vai me ajudar muito no meu objetivo de me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo com cada vez mais qualidade, mais frequência e sempre de graça. Beleza? Então é isso. Por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.